Nós estamos aqui nas fazendas Dutra, nós estamos na região das Matas de Minas, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Eu sou o Ednilson Dutra, o Dinho. Eu sou o Walter César Dutra, o Valtinho. Isso, nós somos produtores de café. A nossa história se resume mais ou menos num pé de café. Nós nascemos na fazenda, nascemos literalmente na fazenda, nascemos de parteira, não fomos no hospital. E desde então, sempre produzimos café. Nós fomos apaixonados por café, por qualidade e buscamos sempre ampliar a nossa produção buscando qualidade. E vindo muito para os nossos funcionários também, treinamento. A gente procura estar sempre em parceria com os nossos funcionários, que é a base de tudo também. Eles estão sempre aqui com a gente, são pessoas mais novas. Todo mundo também já tem seu pequeno sítio, seu carro. Então são pessoas que estão com a gente, que é quase que a família também. Na verdade, nós produzimos café, a nossa fazenda começou a produzir com o nosso pai. Ele era um pequeno sitiante, tinha uma hectare de terra. E daí ele começou a aumentar a produção, a comprar mais terras. Sempre investindo no café. Sempre acreditando no café. Que era uma vida muito difícil no começo aqui. A gente era uma região muito pobre. Nós mesmos, para estudarmos, tínhamos que andar oito quilômetros a pé até chegar à escola. Aí hoje a gente proporciona para os nossos funcionários. Um ônibus vem buscar as crianças de manhã, leva para a escola, fica o dia inteiro na escola. E depois volta, traz eles de volta para a casa deles. E nosso pai, que foi um dos pioneiros aqui também na região, sempre fazia os cafés bons, fazia os cafés lavados, despalpados. Mas não tinha valor aqui na região. O preço era muito baixo. Mas sempre teve vontade de fazer cafés bons. E foi passando isso para nós. Então nós começamos um pequeno despalpador. Eu e o Dink despalparam os cafés. Nós dois puxávamos os colhedores de café. E nós fomos fazendo a qualidade. E em 99, nosso pai veio a falecer. Aí que nós começamos a partir para o mundo. Descobrimos que tínhamos qualidade na fazenda. Através do concurso. Participamos de um concurso de café no Brasil. Ficamos bem colocados nesse concurso. E através disso, nós começamos a viajar. Aí conhecemos o Stephen. Conhecemos o Stephen e o Stephen foi muito importante para nós. Porque através do Stephen, nós conhecemos outras pessoas. Conhecemos outros clientes. Outros tipos de clientes. Que é o que a gente buscava. Produzir os cafés especiais. E com a orientação do Stephen, nós começamos a produzir micro lotes. Começamos a separar os cafés da propriedade. Então, a partir daí, a gente começou a ter outros valores. O Stephen valoriza o nosso café. Nos paga um preço justo. Então, a gente está muito satisfeito com a parceria com ele. E através dele, que a gente conhece vocês. E ficamos felizes com a visita de vocês. E o Stephen também nos abriu muito a cabeça. Nos levou para conhecer outros países que produzem café. Fizemos amizade com outros países também. Com pessoas boas lá também. Então, a gente agradece muito também o Stephen. Que é praticamente uma família para a gente também. O micro lote é o seguinte. Você tem uma propriedade com cafés em várias partes da propriedade. O micro lote é que você escolhe um talhão. Escolhe uma parte que você vê que tem um café especial. E faz toda a rastreadibilidade dele. Separa tudo. Prepara de maneira bem especial. Então, no final das contas, você tira uma pequena parte. Da parte mais nobre da lavoura. Da produção de café. A gente olha a variedade. Também é muito importante. Espaçamento. Às vezes, você vê um café diferente ali. Você provou ele diferente. Já tira para micro lote. Cada um tem um nome. Então, a gente procura muito nome de natureza também. Sim. A gente procura harmonizar a natureza também com o nome de micro lotes. E as variedades são muito importantes. E também é muito manual. Depende muito das pessoas. Tem que ir lá pegar com carinho. Levar. E não ter contato com a máquina. Eles são muito importantes. Porque você fazendo os micro lotes. Você tem condição de fazer uma qualidade melhor. Então, agrega mais valor ao nosso produto. E só que isso tudo é uma... Você tem que ter uma estrutura para isso. Tem que ter uma equipe focada nisso. Você tem que voltar a sua produção para produzir micro lotes. Mas foi o que a gente fez e nós não nos arrependemos. Estamos muito felizes para produzir esses micro lotes. E vimos também que está tendo valorização. Pelo trabalho da gente. O custo que a gente tem a mais. Mas também está sendo valorizado lá no final. E através disso que nós descobrimos que o café é muito parecido com o vinho. Depende de onde bate mais sol, ele tem um sabor. Onde bate menos sol, tem outro sabor. O espaçamento, o tipo de solo. Nós temos na propriedade nossa vários tipos de solo. Temos solo vermelho, solo amarelo, solo negro. Então, cada um tem um sabor diferente. Através do Steffen também, que aprendemos a identificar e a conhecer isso. Para nós, o que é muito importante fazer o micro lote, é saber que tem um cliente lá esperando esse café. Então, já faz com mais prazer ainda. Prazer de prazer no marco. Diferença de preço ou diferença de... A diferença é muito grande. Igual o que o Valtinho explicou. Você já colhe sabendo pra quem que você vai vender esse café. Sabe que é um cliente diferenciado. O cliente final que vai tomar ele na xícara. Também vai valorizar isso. Então, ele realmente tem uma valorização muito maior do que o café comercial comum. Ele ajuda a gente a ter um custo mais elevado para ser produzido. Porque tem que fazer com mais cuidado. Dá mais trabalho. Mas é valorizado, vale a pena sempre fazer micro lote sim. Porque o café commodity, o comum, hoje pode ser um preço, amanhã é outro. Então, é muito inseguro para você produzir assim. E o micro lote, ele mantém um preço estável. Então, é uma segurança maior para a gente que produz. O que o Steffen faz realmente? Bom, o que ele faz de mais importante foi o começo de tudo. Ele veio aqui e nos explicou como faria o café. Como que seria esse café seria aceito lá. Como que o cliente lá queriam, que tipo de café que eles iam querer. E através disso, ele foi fazendo também uma propaganda da fazenda. Falando o que a fazenda produzia. Por que a fazenda é uma fazenda de cafés especiais. Por que aqui temos certificações que atestam a nossa qualidade, a nossa sustentabilidade. Então, o que ele faz de mais importante é justamente essa ponte. Porque é muito difícil o produtor aqui no Brasil chegar diretamente no consumidor, lá na Europa, por exemplo. Como que é muito difícil para a gente sair lá e procurar e achar. Então, ele faz, na verdade, ele faz essa ponte. Ele encontra os consumidores, explica o que é e chega para nós também e explica. Então, ele faz esse intercâmbio. Teve muitas vezes na fazenda, participou com todos os funcionários e conhece todo mundo. Então, ele fez um trabalho muito importante aqui. Fazemos o máximo possível que a gente pode fazer, a gente faz. Até as capinas nossas, a gente usa muitas maquininhas, faz tudo em curva de nível. A gente procura sempre harmonizar com a natureza. E a verdade é que a gente vive da natureza. A natureza é a nossa fonte de renda. E a gente quer extrair o nosso sustento da natureza, mas a gente quer deixar a natureza preservada para as próximas gerações. Então, a gente trabalha buscando lucro, mas sempre pensando em preservar a natureza e deixar a natureza perfeita para as próximas gerações. A gente, a nossa filosofia é essa e sempre foi no nosso pai também, já era a filosofia de produzir sem agredir a natureza, preservando a natureza. E para nós, a fazenda fica de portas abertas. Receber todo mundo, como vocês que chegaram aqui, né? Virem lá da Bélgica, direto para cá para ver como é que está a fazenda. A gente tem o orgulho de mostrar. O fato de que eles se importam tanto sobre a natureza, O que vocês fazem para preservar a natureza, vocês acham que tem alguma influência na qualidade do café? Muito. Acho que tem muita influência. A preservação da natureza, ela agrega valor em todos os sentidos. Se você preservar no solo, um solo mais rico, com certeza vai produzir uma fruta melhor. E como a gente tenta fazer uma agricultura aqui com poucos, mais ecológica, Uma agricultura que a gente não usa muitos produtos químicos, Com certeza o café sai diferenciado, sim. Ele influencia muito na qualidade. Muito respeito por eles, né? Muito respeito que eles também são os principais aqui. E a gente está sempre conversando com eles também a questão de preservação da natureza. Eles ajudaram a preservar. Na verdade, a gente não trata os nossos funcionários como empregados. Eles são nossos parceiros. Eles fazem parte de todo o processo. E a gente tenta crescer e tenta passar isso para eles também, Que eles também têm oportunidade de crescimento. Então, na verdade, eles são nossos parceiros. Eles são nossos... Sem eles, não se pode fazer qualidade. Não teríamos a propriedade. Então, eles são a parte principal da produção de café. Principalmente café especial. Depende de muita dedicação. Então, eles são... Então, nós realmente temos uma equipe muito boa. Gostamos de ver nossos funcionários felizes. É. Também. Bom, eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem. Isso é muito importante para o consumidor final realmente saber Que é muito difícil o trabalho aqui. Aí é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho, Porque nós realmente gostamos do que a gente faz. A gente é apaixonado pelo que a gente faz. Mas até chegar na xícara, até chegar na Europa, é um longo trajeto. É um longo trabalho. E isso a gente fica muito feliz quando vem... Quando pessoas como vocês vêm aqui registrar e mostrar isso para o consumidor final. A gente fica muito feliz com isso. Nós conseguimos fazer plantinha, pega sementinha, nós fazemos plantinha, Vê aquela plantinha, escolhe um lugar diferenciado para ela. Então, a gente procura estar sempre fazendo tudo com muito amor mesmo. A gente gosta muito. E o que a gente gostaria de deixar de mensagem é o que a gente faz com muito carinho. Temos certeza que vocês também servem o café com muito carinho. E que o consumidor goste do produto da gente. Isso é a nossa felicidade. Que é uma parceria que dura para sempre, né? Ona Coffee, Doutras. E gostaríamos também, se qualquer cliente de vocês quiserem vir aqui, Podem vir. Até ajudar a colher, até ajudar a colher. Você ouviu um pouco sobre o clima de mudança nesses dias. Sim, sentimos. As estações aqui eram mais bem definidas. Hoje não estão tão bem definidas. Às vezes falta um pouco de chuva numa época, às vezes tem excesso de chuva numa outra época. A gente sente. Agora, como nós estamos em uma região que é mais preservada, não sente tanto. As plantas não sentem tanto, mas realmente a gente pode notar que existe alguma mudança assim. É muito difícil para formar a lavoura. Para você começar a conversar novinho, está gastando quase dois anos a mais. Para você manter uma planta já grande, com tamanho de produção boa. Então realmente isso aí é um pouco preocupante. Nós estamos tentando fazer nossa parte. Eu espero que o mundo todo também passe. Todo mundo, né? Tem um abraço, Dutras. Ele pergunta se há diferentes variedades de café. Você está desenvolvendo novas variedades? Há muitas variedades de café. Vocês estão desenvolvendo novas variedades? Sim, nós temos muitas experiências na fazenda. E na própria fazenda, temos muitas variedades que a gente está descobrindo agora. A gente vê um pé diferente, a gente prova esse pé diferente. Se a gente vê que é uma boa bebida, que é um café prazeroso, a gente multiplica ele. Sempre fizemos isso. Sempre buscamos variedades. Nós temos muitas variedades plantadas na fazenda. Essa aqui é uma variedade diferente. Então nós estamos testando ela. É uma aturação muito boa, homogênea. E o Steven também perguntou, você pode nomear alguns animais para quem a planta de café é importante? Você pode me dar o nome de alguns animais que a plantação de café é importante para ele? Ah, muitos animais. Inclusive o primeiro é o Jaguatirica, né? É. Mas é uma pequena onça, tem muito aqui. É, mas os animais que são muito importantes para a natureza, igual o Jagu, ele come muito café, ele sobrevive disso. Nós temos muitas aranhas e essas aranhas, elas comem os bichinhos que ficam voando e ela mantém o equilíbrio também da natureza. E muitos pássaros também, tem muitos pássaros aqui, então tem muito equilíbrio. É, na verdade, como temos também a lavoura e um pouco de floresta, eu acho que tem um intercâmbio. Isso também é muito importante, porque eu mantenho equilíbrio também, comendo as formiguinhas, nós vamos comer o café, o Tatu faz esse equilíbrio. Inclusive o que também chama Tatu. Ah, você acha? É. Tatu. Tatu. É. E aí, a última pergunta da Genia Bisorek. Bisorek? Bisorek. Genia Bisorek. Ah, ok. Quais são os fatores que influenciam o gosto do café? Claro que tirando a torre. Muitos fatores. Onde o sol bate na manhã, onde o sol bate na tarde, a variedade do café, como ele é preparado, se ele é preparado descascado, se ele é natural, se ele é CD, se ele é full washed. Então, o modo de preparação influencia, aonde a planta está plantada influencia, o solo influencia, o... A altitude também influencia. Também. Principal. São vários fatores, muita coisa influencia no produto final. E até o tratamento da lavoura. E o carinho também influencia bastante. Fazer com carinho, ele fica mais gostoso. Ok. Então, eu tenho a baguinha de nosso lado, mas nós temos... É algo mais pequeno. Mas nós temos um pequeno... um dono de... Aham! 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 é um café, porque nós realmente amamos seu café. Muito obrigado. Aham! Um pouco de t-shirt. Nós nos estamos muito felizes de ver. Muito obrigado. Aham! Não é tão estranho, não é tão estranho que ele não está open com a nossa casa. Aham! Mas se nós pudermos um contato com o t-shirt com o t-shirt, seria um ótimo! Você pode mesmo! Punch! Pode, tira a casaca.